Música Já me abri no meu olhar Me ajudo com os sonhos do céu Meu olhar me bem controlau E meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Eu fiz o teu futuro e imaginava O que fazer eu vou te afundar Mas eu fiz o que vai dizer Será que é capaz de me ofender Mesmo sem eu for eu vou lutar Vou fazer eu vou sem afundar Eu tive o que dizer O que dizer Me namora Mas quando eu saio sei que você chora Fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços e vem me namora Quero dar vazão ao sentimento Vou mostrar que é lindo que eu sinto o poder Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços e vem me namora O que é frágil? Eu tô muito forte Eu não sei se está me vendo uma ilusão Sem saber se era ou não Pera se a resposta fosse sim Mas acho que nem dá pra mim Se for assim, tudo oposto Sofre só sem você Bate mais triste, dor Me lemora Escolha o seu respeito e você chora E fica em casa só curtando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços e ele me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é muito que eu sinto o tempo Beleza, é só que eu te conto agora Abre os braços e ele me namora Mas quando eu saio, sei que você chora E fica em casa só curtando as horas Beleza, é só que eu te conheço Leza, é só que eu te conheço É só que eu te conheço E eu te conheço E eu te conheço E aí